esse avião quebrado, caído, estatelado é o que representa investir em startup é um investimento de alto risco senhores, se vocês acham, se alguém falar não, eu não invisto em bolsa de valores porque bolsa de valores é arriscado agora eu vou investir em startup quando você está lá na bolsa de valores você tem auditorias você tem um negócio que se chama governança você tem pessoas olhando para a tua empresa fiscalizando a tua empresa no ponto e vírgula no detalhe para ter certeza que a empresa não está desviando dinheiro não está fazendo merda startup, o nível de governança é muito baixo então o risco de investir numa startup o risco do investidor anjo numa startup é no mínimo, no mínimo 10 vezes maior do que investir numa ação arriscada de bolsa de valores porque para o nosso mundo que investe em poupança investir em bolsa é arriscado para quem investe em bolsa investir em startup é muito arriscado então a gente tem que entender que a gente está investindo num avião que ainda não tem asa a chance do avião cair no chão é muito grande mas olha só então como é que funcionam as rodadas de investimentos o investidor anjo entrou ele botou um dinheiro lá não entrega para o teu investidor anjo mais de 10% da tua startup ah Leandro, mas 10 eu não consegui o máximo que você pode colocar no investidor anjo é 15% ah Leandro, mas eu já fiz merda aqui eu já botei um percentual para o meu pai que era FFF lá eu botei no FEM então é o seguinte nos 3 Fs pode ir 5% no máximo no investidor anjo pode ir no máximo, no máximo, no máximo 15% no teu investidor CID pode ir de novo no máximo assim no máximo, no máximo, no máximo mais 15% e aí os Venture Capitals eu nem vou te dizer quanto pode ser depois eu tenho um gráfico porque aí a negociação já é muito pesada depende depende de tudo que você negociou até aqui para você continuar crescendo lá o investidor anjo vai botar uma grana por 10% da empresa então os sócios vamos supor que você seja eu e o Léo eu e o Léo a gente tem 90% da 49% o investidor anjo entra a gente tem 100% da 49% entra o investidor anjo a gente vai dar 10% para ele daqui a pouco a gente vai precisar de mais um dinheirinho ele vai fazer um follow-on ele vai fazer um investimento semente e ele vai botar mais uma grana por mais 5% então eu e Léo vamos ter 85% e o cara vai ter 15% quando chegar o Venture Capital olha ali a linha o Venture Capital o Venture Capital vai entrar e vai falar Leandro, eu vou comprar a parte dos investidores anjos os investidores anjos que pagaram, sei lá 100 mil por 10% da 49% agora eles vão sair com 1 milhão porque 100 mil valorizou aumentou o valuation pensa aqui o valuation é a tua receita dos últimos 12 meses quanto mais tempo passa mais você vende mais aumenta a tua receita os teus últimos 12 meses vão ficando bem mais gordinhos então o cara que entra no começo ele pega um valuation pequeno porque os teus últimos 12 meses de faturamento são baixos a 49% que está indo para 2 anos de operação os nossos últimos 12 meses do segundo ano são bem maiores do que os últimos 12 meses do primeiro ano então o cara que entrou lá no começo ele tem chance de aumentar muito o seu valor e aí entra o Venture Capital e limpa o CapTable ou seja ele compra a parte do investidor anjo esse Venture Capital que agora está grandão porque ele comprou um pedaço da startup meu e ainda comprou toda a parte dos investidores anjos vamos supor que ele tem 30% agora chega uma hora que cresce, cresce, cresce ele vai vender para um private equity então aqueles 30% dele que estão valendo muito mais do que quanto ele pagou porque mais tempo para frente os 12 meses aumenta o faturamento ele vai lá e vende a parte dele para o private equity normalmente o investidor anjo busca fazer 10 vezes o que investiu o Venture Capital busca fazer 5 vezes o que investiu 3 vezes já é muito mais busca 5 mas 3 vezes já é muito e aí chega o private equity que não consegue mais fazer 3 vai fazer 2, 3 vezes no máximo mas esse cara ele vai abrir capital na Bolsa de Valores e quando ele abre capital na Bolsa de Valores ele tem ações e vocês sabem como é que funcionam as ações da Bolsa de Valores olha as ações da Magazine Luiza de um dia para o outro elas vão lá e sobem e sobem muito então essa esteira de investimento eu não vou ensinar porque vocês não são investidores vocês são os caras que estão atrás do investimento anjo e estão tentando dar só 10% da startup de vocês para o investidor anjo é isso que eu quero deixar claro é isso que vocês estão fazendo aqui vocês estão tentando dar entre 3Fs e investidor anjo no máximo no máximo 15% da startup de vocês bora para frente lá então por que eu falo que vocês tem que dar pouco porque cap table imagina que 100% da startup é uma pizza então vamos lá está aqui a pizza tem uma pizza eu tenho um sócio o Léo então significa que o Léo tem metade da pizza o Leandro tem metade da pizza 50% de cada um forma uma pizza inteira eu sou o CEO eu tenho o CTO cada um com 50% a gente tem 100% de uma pizza a gente vai botar aqui o nosso time o nosso time tem stock option o que é stock option? nosso time tem percentual societário então na verdade eu já não tenho mais 50% eu sei de 5% meu que 45% o Léo sai de 45% dele o nosso time tem 10% da 49% eu tenho 45% o Léo tem 45% o time tem 10% e como a gente tem colaboradores muito massa a gente segue stock option para eles aí vai entrar o investidor anjo e a gente sabe bota aí no chat eu tenho que negociar no máximo o quanto com o investidor anjo bota aí qual é o percentual que eu tenho que negociar com o investidor anjo está vendo que eu estou o cap table que é o tamanho da minha pizza eu estou dando fatias dela cuidado porque você tem uma pizza só e se você sair dando pedaço para todo mundo acaba então preserva o teu cap table o máximo que vocês puderem bora para frente vamos entender olha aqui isso daqui é um guia para vocês no bootstrapping eu tenho 100% entre FF investidor anjo até chegar lá no capital semente lá você tem que ter entre o FF e o capital e o anjo você pode no máximo no máximo no máximo diluir quando você der o percentual pós money ou seja depois de você dar o percentual do capital semente você pode ter diluído você tem que sobrar com você 75% da pizza porque quando você chegar lá na série A quando você chegar lá na série A tem que ter sobrado para você na primeira rodada de investimento de venture capital tem que sobrar para você e para o seu sócio 60% da pizza quando eu falo para você é para a sua startup para você para os seus sócios para os seus colaboradores para a startup não pode dar para investidores mais do que 60% da pizza gostou desse vídeo chegou até aqui o final teve insights teve ideias então o que que tu faz clica aqui no gostei se inscreve no canal ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações tem alguém que gostaria de saber dessas dicas compartilha com ele manda aqui nos comentários a sua dúvida e vamos ficar engajados em todo esse movimento e vamos lá e vamos lá Legenda por Sônia Ruberti